Enquanto nós cantamos essa música, eu gostaria que você deixasse o Espírito de Deus para o nosso coração. A igreja vai estar acompanhando aqueles que sabem, se chama além do rio azul, o voz de Deus. Eu gostaria que você deixasse Deus para o nosso coração. Um engano do coração é achar que a nossa vida resume aqui na terra. Mas existe uma vida além do rio azul. O céu. Jesus foi preparado para a mente para você. Feche seus olhos, a igreja vai estar olhando. E se você está aqui nessa noite, pertinho da porta, eu quero te chamar para passar pela porta dessa noite. A entrada da porta. Perto demais não é o suficiente. Paz e graça, irmãos. Amém? Nós queremos entrar por essa porta. Queremos estar com o Senhor lá na glória, naquele dia. Oh, Deus, quem quiser que você goste das nossas vidas, Pai. Então, Senhor, queremos estar contigo. Queremos ser perdidos, Pai. Para a vida, Senhor. Que nos transforme, nos purifica de todo o pecado, Senhor. Aleluia. 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 São de homens de cristais A mim tudo é vida A mim tudo é paz Rola e choro Nunca mais Tristeza e dor Nunca mais Além do rio Azul Azul, ação de homens de cristais A mim tudo é vida A mim tudo é paz Morte e choro Nunca mais Aleluia Tristeza e dor Nunca mais Terei o grande rio da vida Pelo todo o cristal Terei a face do meu mestre querido Aleluia, Jesus Que a gente vê, Senhor Sim, Jesus Sim, Jesus Aleluia 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 Além do rio Azul Caliço Azul, a santa E o mundo me destaz Aleluia Tudo é vida Aleluia Tudo é paz Morte e choro Nunca mais Despeza Despeza e dor Nunca mais Terei a paz Em paz Tímido Láluia Láluia Como o mundo está Terei a paz O meu mestre querido Sim, Jesus Não haverá Não haverá Mais noite ali Não haverá Nenhum amor Terei Terei Os olhos De Jesus Sim, Jesus Amém Tocarei Seu corpo Em fim, Deus Aleluia Sim, Jesus As nações andarão em sua luz E as portas jamais se fecharão A cidade é de ouro, ouro puro Te jaspeçam no muro, além do rio azul Morte e choro, tristeza e dor Nunca mais, nunca mais Diga isso, morte e choro Morte e choro, tristeza e dor Nunca mais, nunca mais Morte e choro, tristeza e dor Nunca mais, nunca mais Aleluia! 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 Como nós falamos, Jesus Aleluia! Aleluia!